Olá meus amigos e minhas amigas, aqui já está tudo pronto, vocês viram aqui todo o processo aqui ó, e vamos seguindo, agora gente, eu aprontei tudo isso aqui ó, bem escoradinho aqui, vocês estão vendo aqui ó, tudo bem escorado, tem mais escora quase que o necessário isso é, ó o monte de escora, como tinha bastante madeira, aqui embaixo também ó, bastante escora, então vocês façam assim ó, ó, faça bonitinho, bonitinho como ele tá aí ó, então aqui ó, nós vamos fazer o processo lá em cima, pra vocês verem, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui em cima, vocês veem que esses ferros aqui ó, eles estão vindo e estão aqui engatados aqui nessa vigota aqui ó, na coluna, agora os de cima eles vão vir e vão apoiar aqui em cima, essa escada, esse lance de cima, ele vai apoiar a carga dessa laje aqui de cima, dessa escada que vai seguir, vai apoiar tudo aqui em cima desse ferro, então essa escada aqui depende dessa, ok? e aí ó, tá lá as escolas lá ó, as esperas aqui ó, aqui as esperas ó, onde eu vou engatar tudinho aqui ó, já deixei bonitinho ó, legalzinho ó, por isso que é bom, eu não foi, ó, deixei certinho, não foi preciso quebrar nada, eu só entortei e agora gente, é só pôr aqui, cortar os ferros e fazer aqui os modelos, vamos lá! olha só aqui ó, então aqui ó, aqui eu já deixei aqui ó, já levantei, deixei aqui por baixo, onde vai concreto, dois centímetros e meio de concreto por baixo, aqui ó, a parte de cima, eu já peguei lá de cima, me disse aqui com a trena, então eu puxei pra cá e vem aqui, fiz a curva ó, e agora eu vou amarrar esse ferro aqui, por isso que eu não tinha posto o ferro aqui ainda, porque esses ferros que vão aqui, é que vai servir de amarração, ok? e aqui ó, ele vai entrar pra dentro, esse aqui é só um modelo, no caso esse aqui, ele vai aqui, ele vai aqui que é menorzinho, tá tudo bem? então eu vou cortar, ele vai ficar lá ó, ele vai ficar lá ó, ele vai ficar aqui dentro aqui ó, porque ele vai travar essa escada aqui, ok? certo? então ele vai travar, ele vai vir aqui e eu também vou deixar aqui um espaço aqui ó, de dois e meio pra tábua também, ok? então agora é só fazer por esse modelo que eu fiz aqui e amarrar. olha só, então aqui ó, eu cortei os ferros do mesmo tamanho que eu cortei, acertei lá na ponta, tudinho, aí aqui eu vou fazer um risco, o certo seria com giz, mas eu não tenho giz, então eu vou riscar aqui ó, vou riscar certinho aqui, aí eu vou fazer todo nesse modelo aqui agora, aí fica fácil agora, é só, marcou aqui ó, então vou colocando aqui certinho, colocou aqui a chave ó, uma chave legalzinha aqui e fez isso aqui ó, entortou, aí eu vou aqui, eu vou ver se vai ficar igual isso aqui ó, não ficou, então aqui eu vou ter que abrir um pouquinho ó, vou ter que abrir aqui um pouquinho ó, tudo manualmente ó, até ficar certinho assim ó, ó, ficou certinho aqui mais uma, uma ó, olha só aqui ó, entendeu? então é isso aqui que eu tenho que fazer todo, tá bom? olha só, então fica aqui tudo modelo só, ok? bonitinho, agora vamos lá amarrar do jeito que eu mostrei pra vocês, olha só aqui ó, então aqui eu já, como é que diz, eu já amarrei tudinho aqui, tudo ponteadinho aqui ó, rapaz mostra um pouco mais de pertinho aqui ó, ó, tudo ponteadinho aqui, bonitinho ó, legalzinho, você vê que aqui ó, vai ficar aqui ó, fica aqui tudo pra passar concreto por baixo, todinho assim, depois eu vou pôr uns calcinhos aqui, aqui é só provisório, agora essa aqui gente, essa aqui ó, eu vou trazer pra cá, então esse aqui vai aqui ó, então esse aqui vai ficar meio que suspensa, então eu vou pegar aquele ferro ó, já vou amarrar aqui ó, ó, pegar um ferro aqui ó, e vou amarrar aqui certinho agora, aqui ó, aqui ó, aqui eu travei, aqui eu, aqui eu coloquei só pra travar, ok? não vou pra cima agora, aqui travei aqui bonitinho ó, aqui ó, nesse caso aqui ó, eu já coloquei um ferro, um ferro aqui a mais, certo? pra mim poder travar aqui, aqui é o dragal ó, aqui vai ser um dragal, aqui é o seu patamar, aqui assim ó, então vai ser tudo bonitinho aqui, agora nós vamos com outro ferro aqui em cima aqui ó, olha só, então aqui eu coloquei esse ferro aqui ó, coloquei esse ferro aqui, ele vai dar um balanço com esses três ferro aqui ó, rapaz, eu mostrei o pé aqui ó, como eu falei aqui ó, esse ferro aqui ó, ele fez a forma de um triângulo, onde ele vai reforçar vai reforçar aqui, então ele veio aqui por baixo e vai pegar aqui em cima ó, e vai apoiar nesse canto aqui, então aqui gente ó, é uma escala suspensa, a gente vai pôr aqui um cano, depois vocês vão ver aqui um cano redondo na coluna, porque o dono quer, mas não precisa, tem bastante ferragem e não é necessário, ele vai pôr só pra ficar de garantia, olha só, então aqui ó, esse ferro vem aqui, eu coloquei uns ferros a mais aqui, pra, aqui vai, aqui vai ser o, aqui vai ser o patamar certo, aqui assim ó, patamar aqui assim ó, então ó, e aqui ó, esse ferro aqui, é o que vai segurar a escada, é esse aqui, então essa escada, ela, o apoio dessa escada é todinha aqui ó, então eu vou encher aqui a meta, até aqui eu vou encher o patamar e depois eu vou controlar pra cima, porque tem taba pouca, não tem muita taba, ok, então eu vou encher essa parte aqui, porque essa escada aqui vai apoiado nessa, ela tá todo o ferro aqui, então eu posso encher de uma vez e de duas, do jeito que eu quiser, então a gente colocou aqui, agora vamos definir aqui o patamar gente, e vamos seguir daí, então ficamos assim gente, se o vídeo foi legal, der pra você se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, se causa for bom, ok, se causa você, se viu pra você, te ajudou, ajuda a gente aí com o like, com a inscrição, o canal crescer pra mais pessoas verem, tá bom? Tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!